Este grave acidente aconteceu na PR-158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, em frente ao Britador. Durante a noite desta sexta-feira, o acidente aconteceu envolvendo um veículo Astra de Pato Branco e uma BMW 320i do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, SAMU e Ambulância de Vitorino auxiliaram nesta ocorrência. Infelizmente, a condutora do Astra acabou falecendo. Ela foi identificada como sendo Neuza Goubert, moradora de São Lourenço do Oeste. Os ocupantes do outro veículo foram encaminhados para atendimento médico na unidade de pronto atendimento de Pato Branco.